Este é um país muito diferente, cheio de dicas locais É importante estar bem atento e entender os nossos sinais Moçambicano fala muito mais, sempre fala com as mãos Quando acontece uma sananás, comemorra com as mãos Dá sinais E tá feliz com uma ajuda, e quer dizer que animamos Ele não fala Dá sinais Quando chega a conta na mesa, um faz i, outro faz i Se reclama com as mãos Dá sinais E se alguém o bisqueceu, não lhe dá voltas, tá com demilho Dá sinais Quando tiver relaxar, tipo o job não tá feito Enquanto já fizeste há muito tempo Dá sinais Dá sinais Então já sabe É só dá sinais Tchau 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 Tchau